Estamos iniciando hoje, 20 de junho de 2018, as bancas de Anderson, de Souza Lima, Ailton Barbosa de Almeida, Nicolau Ferranu, Rita Massa da Costa Barbosa, nós com a Lula Silva, todos foram meus orientados, com o professor Requião como examinador. Vamos iniciar as bancas agora. Pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson de Souza Lima. Agradeço a presença do orientador, do professor Dr. Carlos Henrique Robes Martínez. Agradeço também a presença do professor Requião por ter aceitado o convite para a boa banca. Agradeço a presença dos demais presentes. Sou aluno formando embaixaria em Direito pela FTC, cujo trabalho de conclusão de curso teve como tema reflexo da redução da maioridade penal no direito da criança e do adolescente. Tendo como problema, se um dia for reduzida a maioridade penal no Brasil, quais seriam os reflexos desta redução sobre o dispositivo jurídico constante do estatuto da criança e do adolescente? O proposto do trabalho teve como objetivo geral analisar as implicações da redução da maioridade penal no Brasil nos dispositivos jurídicos constantes no estatuto da criança e do adolescente. Os objetivos específicos foram analisar as implicações da redução da maioridade penal no dispositivo jurídico do ECA, elencar os artigos que serão alterados caso seja aprovada a redução da maioridade penal, e refletir sobre os impactos desta possível redução. O interesse pelo tema pesquisado surgiu através das observações mediante discussões sobre a redução da maioridade penal no Brasil, visto que o estatuto da criança e do adolescente tem sua lei própria, sua lei específica, que regula a maioridade penal e a aplicabilidade das medidas de proteção e as medidas socioeducativas. Nesse sentido, como justificativa pessoal foi verifica-se que reduzir a maioridade penal não será o melhor caminho se não combater as causas iniciais desse problema. No âmbito científico, a redução da maioridade penal seria boa se essa fosse o único problema do país. No âmbito profissional, representaria um retrocesso em um desrespeito aos princípios norteadores da proteção integral à criança e ao adolescente firmado pelo Brasil. Nas sanções a seguir serão abordadas menoridade, maioridade e sua previsão legal, redução da maioridade e o estatuto da criança e do adolescente e analisar as consequências desta redução da maioridade no Brasil. A metodologia empregada concentrou-se no referencial do bibliográfico através de pesquisas documentais numa abordagem descritiva e analítica procedimental, utilizando-se de referência de livros, de acervos, de bibliotecas, artigos de doutrinadores de direito, endereço eletrônico, leis internas pertinentes à temática abordada. Menoridade Menoridade Em relação aos menores de 18 anos de idade, adotou-se o sistema biológico para constatação da inimputabilidade. Inputabilidade é direito àquilo que não pode ser responsabilizado pelos seus atos. A presunção da inimputabilidade é absoluta, iuris et de wiri, decorrente do artigo 228 da Constituição Federal, do artigo 27 do Código Penal e não admite prova em sentido contrário. No extremo da súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, a prova da maioridade penal deve ser por documento A. Esse documento pode ser a certidão de nascimento, a certidão de batismo e a identidade, carteira de identidade. Maioridade 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 em sua previsão legal. Segundo o entendimento de Bálsamo, 2015, as propostas de emenda à Constituição Federal, no caso as PECs, atualmente tramitam no Congresso Nacional, essas propostas de emenda à Constituição que estabelecem limites de idade diversas para a imputabilidade, devemos saber que a Constituição Federal, no seu artigo 228, o Código Penal no seu artigo 27 e o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 104, todos eles asseguram a maioridade penal somente aos 18 anos. Dada a legislação legal, a redação do artigo 228 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às normas de legislação específicas. O artigo 27 do Código Penal também corrobora com a redução do artigo 228 da Constituição, em que diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 104, diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nesta lei. redução da maioridade penal e o ECA. Os menores de 18 anos, como foi dito, eles são inimputáveis, determinação constitucional do artigo 228. E, sobre o assunto, há duas posições. A primeira posição diz que a redução da maioridade penal só é possível em advento de uma nova Constituição Federal, fruto do poder constituinte originário. A maioridade penal constitui-se em cláusulas pétreas referente ao direito fundamental e garantia de todo menor de 18 anos de não ser processado, julgado e condenado pela justiça comum. Já a segunda posição diz que é suficiente uma emenda constitucional por não se tratar de cláusulas pétreas, mas de norma constitucional inserida no capítulo inerente à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. A propósito, tramita no Senado Federal proposta de emenda constitucional neste sentido, como teve a PEC 26 e a PEC 32, que estava sendo julgada no ano passado, em 2007, e foi suspensa devido a algumas situações que apresentaram entre eles lá, como, por exemplo, licença, e deixaram para ser julgada agora em 2018. Legislação especial, como tinha dito, o artigo 228 da Constituição Federal e o artigo 27 do Código Penal, eles direcionam, eles justamente vinculam a minoridade a uma lei específica. Essa lei, essa lei específica, que é conhecida como UECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um estatuto específico, vinculado ao tratamento social e legal, que deve ser oferecido às crianças e adolescentes de nosso país, tendo de um espírito de maior proteção e cidadania que é decorrente da própria Constituição promulgada em 1988. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente, sendo fruto da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, já são aplicadas as devidas medidas cabíveis para o menor e frator, conforme destaca nos artigos do Estatuto. que o menor, ele não comete crime, sim, infrações penais, no caso, o jovem, o adolescente. Para os menores, para os menores de 12 anos incompletos, são aplicadas as medidas de proteção, as medidas protetivas. Para os jovens, para os jovens entre 12 e 18 anos, são aplicadas as medidas de proteção, as medidas protetivas e as medidas socioeducativas, se necessário. Está contido também, está contido no artigo 112 do ECA. E para os jovens entre 18 e 21 anos, são aplicadas as medidas socioeducativas. Entendeu? Então, no próprio Estatuto, já tem suas penalidades aplicadas ao menor. É uma breve análise e entendimento da redução da maioridade. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, ela diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito a normas de tal legislação especial. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Aqui tem as informações, Lúcia, 2010, Máximo Kleber, 2014. A consequência da redução da maioridade penal. Nesse caso, as consequências, como por exemplo, o alto investimento no indivíduo preso, seria o Estado ter um investimento maior no preso do que em educação, saúde, profissionalização. E para os adolescentes menores, os adolescentes com essa redução da menoridade, eles estarão longe das salas, longe das escolas. Essa aplicabilidade, com essa redução da pena, eles estariam fora do convívio também familiar. Com essa redução, ao invés de se preocupar com os menores, estar na escola aos 18 anos, vão estar, a partir dos 16 anos, já sendo julgados e condenados. As penitenciárias, as penitenciárias, elas já apresentam um déficit, um déficit, apresenta, no caso, superrotações e também a estrutura nearcaica. A estrutura arcaica das penitenciárias, com um sistema também prisional já defasado. A respeito das penitenciárias, elas se tornaram a escola do crime. A escola do crime, porque você entra com um pensamento e sai formado para o mal. A aprovação desta lei, no momento, traria mais prejuízo que resultado, visto que todos os presídios oficiais estão superrotaos por pessoas consideradas maior em idade. Considerações finais. Muitos creiam que justificam que a redução da maioridade penal seja a fórmula mágica capaz de reduzir a violência que reina na sociedade e que é o mero Estado ideal, Estado ideal sem decisão. No caso, a redução da criminalidade como consequência da redução da maioridade penal é uma falácia de um marco deixado, é muito mais político do que científico. Os poderes públicos, eles agem quase nada em educação, saúde, profissionalização, assistência social. A questão é que prevenção através de políticas sociais custaria muito mais caro do que a repressão. Para finalizar, a redução da maioridade penal, diante do que foi exposto, representaria um marco retrocesso histórico e um clarete de respeito aos princípios norteadores da proteção integral à criança e ao adolescente firmados pelo Brasil em acordos e convenções internacionais e consagrado na Constituição Federal de 1988. Assim, eu encerro a minha apresentação com as referências da pesquisa. Bom, eu vou passar a palavra ao nosso examinador, o professor Requião. Antes de mais nada, eu queria perguntar a você. Você falou, mas eu não percebi a sua linha. Você é a favor ou contra a redução? A minha linha que eu segui aqui, eu sou contra a redução. É como eu disse, com a redução, o que iria acarretar? Eu não falei aqui em nenhum momento, vamos dizer, a respeito dos menores que eles teriam que ser presos, teriam que... Você é contra. Eu sou contra. Agora, eu gosto de deixar registrado, o professor Requião, nosso examinador e você também, que você vem se realizando esse trabalho comigo, eu não deixei você apresentar no semestre passado, porque estava muito cru, você encontrou muitas dificuldades, tem um ano você preparando esse trabalho, para, evidentemente não é contínuo, a gente sente que você para, volta, entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizar você que, de toda a luta sua, pode ter algum fruto nesse trabalho. Professor Requião, nosso examinador. Andrécio, o seguinte, seu trabalho, assim, está bom, eu só senti falta de algumas coisas, por exemplo. Primeiro, eu achei que as referências biográficas, eu acho que poderia ter mais coisas. do tema que você resolveu escrever, o que não falta é o material que eu tenho que mostrar. Então, eu senti falta de mais, de mais doutrina. Eu vejo que você traz muita Constituição, estatua da criança adolescente, mas, eu senti falta de mais doutrina. Fora que, tem alguns erros aqui, de norma da BNT, que, infelizmente, por mais chato que possa ser a norma da BNT, porque eu sei que são chatas, mas, precisa ser cumprido, porque se trata de trabalho, então, eu entendo que se trata de trabalho, ele tem esse sentido, né? Então, por exemplo, em alguns momentos, você faz citação, faz uma citação indireta, que a gente chama, e você coloca minúsculo, por exemplo, maçom aqui, você colocou, em alguns momentos, em um outro momento, você coloca maiúsculo, que está certo, mas, em um outro momento, você coloca minúsculo. Então, são alguns erros aqui, de normas da BNT, que, se não serão observados. Outra coisa que eu percebi também é o seguinte, você fala do doutrinador, você fala do doutrinador Paulo Eduardo Balsam, você cita ele, aqui na sua apresentação, porém, ele não fala sobre, ele não fala sobre o doutrinador Paulo Balsam. Posso falar? Pode. Ele, ele está referenciado, e tem, tem local de século, uma professora, como eu perguntei, a professora, no caso do CCC, e ela, e ela me disse, se você não encontrar o nome, se você não encontrar o nome, no caso do orientador, indique qual é a página, indique qual é o endereço, porque esse, esse era aí que foi pego, foi pego diretamente em artigos e citados a referência. Mas, não tem a referência, você não, você não faz a referência do, desse, desse, você fala, você faz a referência do trabalho. Não foi feito? Você faz o trabalho. Agora, na referência bibliográfica, não tem nada aqui do Paulo Eduardo Balsam, nem da onde você tirou, nem a foto, nem nada. Então, se não foi, porque esse daí foi pesquisado, e eu tenho a convidação. Não, não estou dizendo que eu estou pesquisando, eu estou dizendo que eu vejo ele no seu trabalho, eu vejo ele no corpo do seu trabalho, ele está aqui, você faz a referência dele no trabalho, mas na referência bibliográfica, se você olhar essa referência bibliográfica aí, por exemplo, não tem. Não, nesse caso aqui não apresenta nem aqui. Nem aqui. Porque é a referência bibliográfica que aí está, é a mesma referência bibliográfica, só está com o Araújo que está aqui, porque eu só vou ter aqui a referência do que foi apresentado. Pois é, mas o Paulo Eduardo Balsamma não está na referência do trabalho. Entendeu? Então, isso é um erro, mas a gente precisa ter cuidado. Porque eu não posso ter uma referência de alguém, de um doutrinador, de um trabalho escrito, e não saber de onde foi que eu... Você faz a referência. Volta a dizer. Você faz a referência dele aqui. Você cita ele. Porém, na sua referência bibliográfica não aparece este doutrinador. Então, eu não sei de onde você tira essa fonte. Tá aí? O que pode ter ocasionado aí foi, na hora de tirar a referência, ao invés de citar, botar o nome dele na referência, não foi colocado. Não foi para ser reajustado. Não, eu estou recolando as questões, os erros que eu estou observando. Da mesma forma, na mesma forma, você cita aqui um outro, que é o Renato Rodolfo, o Valeo Sunchão, que é o juiz advado da transferência. também não está na referência. É porque a presença de sair foi, essa pesquisa foi justamente feita em sites, no caso, sites da internet, onde traz essa informação, mas pode ter sido... Mas, ainda que você tenha feita a pesquisa no site da internet, quando você for ver o artigo final, ele vai estar lá a referência. Então, se você traz todo e qualquer doutrinador que você traz presente no seu trabalho, todo, você citou quem quer que seja, você tem que colocar na referência bibliográfica. porque eu, como avaliador, preciso saber da onde foi tirado essa fonte. Você cita, e quando você faz a citação, você não diz da onde você tirou, você apenas cita, e você faz a referência do doutrinador do que a gente está falando, e o ano. Normalmente, é assim que você faz, a página. Mas, você não diz da onde foi tirado porque essa informação vai vir nas referências bibliográficas. Na referência bibliográfica, você vai colocar o nome dele, vai dizer da onde você tirou, qual o título, qual o artigo, qual o artigo, qual o livro que você pegou, aquela ali, aonde você acessou, você pôr na internet. Essas informações específicas estão na referência bibliográfica. Então, esses dois doutrinadores que você cita no trabalho, tanto o Ciccubalso, o Ciccubalso, o Ciccubalso, o Ciccubalso, é... não está na referência e deveria estar porque você apresenta ele para o seu trabalho escrito. Pronto. Eu vou estar refazendo, eu vou estar refazendo ele nesse caso aí porque ele foi citado aí talvez pelo jeito da citação não transcrever o nome dele, mas vai ser refeito isso aí para que apresente o nome dele. Como eu disse, assim, eu achei poucos doutrinadores e aí ela possa, o que eu olho para falar é a consequência disso. eu acho que o seu trabalho tem muita, você escreve demais, não é que não é para escrever, obviamente é, mas você escreve muito e cita pouco. As citações, normalmente, o que você faz é citações da legislação, a maioria. Você cita a legislação da criança adolescente, você cita a legislação da Constituição e quando você faz citação do treinador, você faz pouca citação do treinador até porque, com a própria referência atrás, faz pouco do treinador. Então, eu senti falta aqui de mais do treinador até porque o tema que você escolheu, como eu já disse, é um tema que tem muito material. É um tema que a todo instante está sendo discutido, a todo momento se discute ele. Infelizmente, não deveria mais se discutir isso, mas se discute. tem muito material. Eu achei que você poderia ter ido mais longe. Para finalizar, também, apesar de saber que é um ativo, a mesmo sabendo que as coisas precisam ser mais reduzidas e tudo mais, mas eu acho que você poderia também ter trazido aqui, ainda que de forma bem resumida, bem pontual, mas eu acho que você poderia ter feito um estudo comparativo entre outros países. Por exemplo, você poderia ter citado o exemplo hoje dos Estados Unidos, que é normalmente da onde as pessoas adoram fazer referências. E hoje, nos Estados Unidos, essa questão da minoridade está sendo repetida. Os Estados Unidos foram um dos países que vinham com essa tese de diminuir a maioridade penal e hoje os Estados Unidos percebem que não é efetivo, não deu resultado, que o resultado foi exatamente o inverso e ele vem fazendo o inverso dessa política. Ele vem aumentando a maioridade penal porque ele percebe que aquela política anterior não teve efetividade nenhuma. Então, eu senti falta desses comparativos. Eu acho que você poderia ter trazido aqui, não precisaria ser algo muito aprofundado porque você escolheu o artigo e o artigo não lhe dá essa possibilidade. Mas você poderia ter trazido aqui alguns institutos, estados, institutos comparativos, vai ganhar lá nos Estados Unidos ou uma Alemanha da onde vem muito direito penal brasileiro, uma Itália. Você poderia ter buscado aí uns dois ou três países só para fazer um comparativo até para reforçar a sua tese. Então, seria mais ou menos essas coisas aí que eu tenho a pontuar. Aí agora o professor Martínez. Eu até faço a sugestão do professor Requião a se desejar que seja lançada a sua nota e seja colocada as recomendações. Você terá um prazo, não é, professor? Para que o senhor possa entregar ao professor Requião todas as recomendações que ele fez como obrigatórias para serem cumpridas. Tem recomendações que ele pode colocar como obrigatórias e outras como facultativas. Certo? Então, você deve cumprir todas as orientações e recomendações do professor Requião para que sua nota seja lançada. É minha sugestão. Tá, agora a gente tira todo mundo. Isso, isso. Você tá aí com a nossa casa? Tô, já tá aqui pronto, já tá aqui pronto. Cadê o meu tô contando já? 4 semanas eu vou terminar se eu for assinar. Gente, rapidinho aí a gente vai liberar. Você vai com a turma a M ou a M? Eu, eu, a noite, a M. é assim, né? Noturno é. Noturno. Não. E aí? E aí? Com as recomendações para ser moi. E aí? Tá fechado, senhora. Tá fechado. No final passado, no final passado, ele não fechou, eu tô rindo. Vamos lá. Para o cumprimento das recomendações obrigatórias. . 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 Essa banca para a gente tem efeito de currículo, não é? Eu tenho todas que eu fiz aqui na faculdade. Eu vou ter que fazer um certificado. Certificado com todas. Eu tenho que fazer certificado com todas. A gente, num lugar desse que for, joga com um mestrado, um tolado, não sei lá. A gente tem que fazer certificado com a pós. Nicolau é outro, também tem dificuldade. É, sim. Muita dificuldade. Nicolau é a mesma coisa. Eu ia apresentar o som de passado, eu cortei, convenci ele a apresentar agora. Ele está com muita dificuldade. Essa menina morrena também, porque ela está com muita dificuldade. Não está. Deixa eu completar. Eu tiro o xero e eu te dou. Na semana eu estou aqui. Na semana eu estou aqui, direto. Viu? Vamos, meu amigo, é a hora da onça beber água. É a hora da onça beber água. Você tem que ser esforçado, fez esse esforço seu praticamente de um ano em cima disso. Precisa melhorar esse trabalho, precisa melhorar esse trabalho, então a banca chegou à conclusão que você vai ser aprovado com a nota 7, porém condicionado a fazer as alterações exigidas, recomendações obrigatórias pelo examinador. E aí você leva um desses aqui, anota, não me dê com as correções. Não, eu acho que é o outro. É o outro? É isso aí. E aí você leva um desses aqui, anota, não me dê com as correções exigidas. E aí você leva um desses aqui, anota, não me dê com as correções exigidas, não me dê com as correções exigidas. E aí você leva um desses aqui, anota, não me dê com as correções exigidas, não me dê com as correções exigidas, não me dê com as correções exigidas. E quantos dias a gente leva vocês? Eu acho que 26 não está aqui. Eu tenho a máxima 29. Máxima 29? Não, depois do dia 26 eu não tremo. Máxima 29. Eu preciso colocar isso no sistema até dia 30 certo. Mas o senhor só quer essas alterações que foi... Isso, isso. Está aí. Isso, obrigado. Anderson, boa sorte aí, viu? Obrigado. Valeu, um abraço. Cada vez mais melhorando o seu trabalho. Certinho? Sim. Você está no processo evolutivo. Parabéns. Obrigado. Aqui o seu ped相信 pode... Obrigado. Não, obrigado. 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 Não, obrigado. Obrigada. 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 Boa noite a todos Boa noite professor Carlos Henrique Martinez Professor Luiz Sequião Boa noite aos demais que estão presentes Meu nome é Ailton Vai estar levando em direito o décimo semestre Meu tema apresentado É um adolescente Em conflito com a lei O presente artigo Descrito que eu formo um adolescente Em conflito com a lei é punido diante de um ato infracional Por que ato infracional? O adolescente Pela lei Ele é considerado um culpado Ele não responde pelos seus crimes Eles não são julgados Pelo Código Penal Brasileiro E sim ele é amparado pelo ECA Através das medidas socioeducativas O artigo foi elaborado com a intenção de investigar o adolescente E o fraturo e a lei Enfatizando os aspectos gerais E tentando elucidar a problemática do adolescente Tendo em vista o crescente número de adolescentes Cada vez que tem vivido no mundo da criminalidade As mudanças de comportamento desses menores Valiam de acordo com o ambiente em que eles vivem As classes sociais e o sistema sociopolítico Essa fase de adolescência é uma fase de maturação Os jovens têm que estar em constante mudança E como eu falei aqui já no final também Depende da classe social Do ambiente que eles vivem Do sistema sociopolítico De acordo com o lugar que eles vivem Ele pode ver coisas Várias situações 80%, 85% desses jovens Eles moram na periferia Eles sempre estão vendo coisas Alguém aliciando Cometendo atos infracionais E ali aliciam a eles Eles acabam entrando naquele mundo de delito Achando que é bom para si E aí também depende das classes Do sistema sociopolítico Do governo, do estado Assim inserir políticas sociais Para aquele jovem Mano ser inserido no mundo melhor Analisar através de pesquisas E estudos mais aprofundados O cotidiano desse adolescente Paraforo no que se refere A penalidade da lei Identificar as legislações Que garantem os direitos E as dificuldades que os mesmos enfrentam No momento em que tiver recuso Desses primeiros relatos Sobre a história da humanidade A delinquência praticada por menores Vem se destacando no cenário social Isso é consequência Do próprio desenvolvimento da sociedade Já lá no passado Bem antigamente Já aconteciam muitos delitos Muitos adolescentes já praticavam crimes Isso aí no decorrer do crescimento Da população Da sociedade em geral Você não acompanhou Mas eu falei Do código de 2007 Lá no passado Como eu falei Aconteciam muitos crimes muitos delitos, de acordo com os jovens, eles eram separados pelos seus pais, eles eram jogados nas vias públicas e vinham cometido muitos delitos e a sociedade vinha clamando por justiça, então foi inserido o código de Belo Mato, através do jurista baiano, ele tinha como intenção resguardar aquelas crianças de situação irregular, crianças órfãos, abandonada, o governo tomava a paternidade daquelas crianças e orientava através da educação e procurava inseri-los no mercado de trabalho, já que ele jovem que cometia infrações graves, eles eram internados e ficavam internados, só saíram daquele internato após os 18 anos. Quando a doutora Vicente executa um convite identificado, como a doutora, não foi do penal brasileiro, na lei específica, esse adolescente passa a ser autodenominado adolescente e tratou. O estatuto da criança e do adolescente, o ECA, surge no ano de 1990, por meio da lei de 80 69, substituindo o Código de Menores e trazendo com destaque principal a proteção integral para esse menor, e não mais a situação irregular. Esse estatuto da criança e do adolescente, ele veio para revolucionar o Código de Menores, que era a situação irregular, esse Código de Menores, ele tratava a criança separadamente, de acordo com a raça, a classe social. E o estatuto da criança e do adolescente, ele veio abranger tudo, dependendo da classe social, se ele fosse filho de rico, se ele fosse filho de pobre, ele veio abrangendo tudo e recordar essas crianças através de medidas socioeducativas. Essas medidas como advertências, liberdade assistida, reparação do dano e até o internato, que pode se variar de seis meses a dezoito anos. Mas, também, está na Câmara dos Deputados, eles estão querendo mudar de três anos para oito anos. Isso, para oito anos. Porque eles estão falando que o estatuto da criança e do adolescente já está defasado. Quando ele foi inserido no ano de 1990, o crime que as crianças e os adolescentes praticavam, eles tiravam cola, e era uma coisa bem baixa. E agora já está inserido o crack no meio da sociedade, então essas crianças já estão cometendo crimes bem mais graves, e eles precisam de um tempo maior para que venham se ressocializar. A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, são ordenações bastante significativas no que se refere à aplicação da medida socioeducativa do adolescente do infrator. Vejam bem, a Constituição Federal, no seu artigo 227, ele prevê que é direito, é dever da sociedade, da família e do Estado. Ele vinha a recordar o adolescente. Mas, pense bem, como é que esse é a família, como é que a sociedade vai dar dignidade para esses jovens se o Estado não garante, não dá políticas socioeducativas, não promove um esporte, um lazer, não dá garantia para que esse adolescente venha a ser inserido no mercado de trabalho para que ele possa ser alguém lá na frente. A assistência familiar é fundamental, mas o Estado tem grande influência nesse sentido, é o que eu volto a dizer. Nós podemos dizer, não, esse jovem está cometendo um crime, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós temos que estudar, ver lá a fundo o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo com que esse jovem venha a cometer crime. Se ele não tem uma base sólida, 10% eu creio desses adolescentes que vivem de pais que têm condições financeiras, 1% ou 2% que vai para o mundo do crime. Mas 90% são jovens negros jogados na favela, sem condições para que possam ter uma vida digna. Ele vê o filhinho de papai com o seu carrão, com sua roupa bonita, mas ele está lá na favela, aquele aliciador, você pode ter aquilo dali também, venha mesmo ter droga para mim, mas se o governo, se o Estado se inserisse naquele meio ali, desse uma escola de qualidade, inserisse ele num esporte, desse uma condição para que possa fazer um convênio com uma constituição, uma indústria, uma empresa para que esse jovem fosse estudar para ser alguém na vida. A minha tese é essa, a culpa é do Estado, o Estado tem que dar condições para que esse jovem venha a ser inserido no mercado de trabalho, venha a ter condições de educação digna para que no futuro possa ser um homem de bem. Eu termino aqui minha apresentação, muito obrigado. Meu querido Ailton, veja só, para também deixar o examinador à parte, a gente tem que ser bastante ético na nossa posição. Vocês começaram o trabalho agora de siméticos, você e, como seu nome é? Começaram agora seis meses. Trabalhos de seis meses acadêmicos, a gente sabe que são trabalhos ainda fofos que merecem crescimento. Você tem uma boa oratória, desempenhou um bom discurso, defendendo a sua tese. Eu liberei o trabalho de vocês porque vocês, nesse período, se esforçaram, faltaram algumas orientações, aquela coisa toda do semestre, certo? Mas, de qualquer maneira, teve o esforço. E eu gosto sempre de estimular e fazer com que o esforço seja valorizado. Então, vocês vieram apresentar a banca. E com essas palavras, eu passo ao professor Requião. Eu gostaria de só fazer um comentário aos acadêmicos aqui, o seguinte, e parece que até a presença do professor Requião, teve uma aluna que veio de outra professora e parece que não me avisou. Isso não é bom porque a gente tem que seguir uma questão ética. Se vier de outro professor, eu só aceito a orientação falando com o professor. Fica desalegante, fica chato. Então, eu vou querer traduzir quem é o professor para eu também me incertar alguém nesse contexto aí. Acho que vocês não, certo? Eu não sei se ela desistiu já, alguma coisa assim, mas eu não gosto dessa coisa. Eu gosto de seguir uma linha ética. Nós temos que, esse Brasil, um dia tem que ser melhor para nós, concorda, amigo? Sem dúvida. Professor Requião, com as palavras. Bom, aqui eu vou fazer condenações parecidas com o que eu fiz no trabalho anterior. Só que, vejo aqui uma situação um pouco mais grave. Vejo várias citações, várias citações, vários atrinadores, em que eu não vejo nenhuma referência deles. Tem um tal de Macedo, que vocês falam, Macedo, Bock, Collins, Springhall, Queiroz, Abreu, Saraiva, Volpi, Nenhum desses, Engels, Raimundo Luiz Queiroga de Oliveira, esse Oliveira, eu acredito que eu tenho a ser um mesmo, Ciro Darlan, Ciro Darlan, Afonso Armando Coulsen, Alírio Cavalieri, Rami Dolf, vejo vários atrinadores, nenhum desses, nenhum desses, está nas rancares biográficas. Nenhum, você me fala, você me fala de Azevedo, de Chaves, de Freitas, de Gonçalves, de Né, de Santana, Souza, Silva, Ciro e Rosato. Ainda tem assim, um equívoco aqui na referência, referência, em ordem alfabética. E você me coloca um rosato entre os Silvas, entre o S, entre Santana, Saraiva, Souza, Silva, Ciro, no meio tem um rosato. Na verdade deveria vir antes, um Santana. E vários atrinadores que são citados ao corpo do texto, que simplesmente não são, mas Maceiro. Um tal de Maceiro aqui em 2010, eu não sei quem é esse Maceiro. É, ou ele é um psicólogo. Pois é, não faz de livro, Maceiro. Não tem nenhuma referência de Maceiro aqui. Não tem, dizendo qual foi o livro, da onde foi retirado, se foi de um livro, se foi da internet, não sei lá, não foi retirado. Esse Maceiro, esse Boc, esse Collins, esse Screen, nenhum desses. Esse Abreu, esse Queiroz aqui, não sei se é qual Queiroz, ou se é algum outro Queiroz, porque ele também não tem referência desse Queiroz aqui. Além disso, vejo também nada contra, eu acho que você pode pegar doutrinadores, você pode pegar doutrinas antigas, sem problema nenhum. Até pode ser uma forma de você mostrar uma evolução de um posicionamento, ou que esse posicionamento não evoluiu. Mas eu vejo muitas citações de doutrinas antigas. De 84, 95, 95, aí tem um aqui de 2005, se eu não me engano, de 2004, 88. Então, eu vejo, volto a dizer, nada contra referências antigas. Mas não pode ter, pode ter, obviamente. Se você quiser fazer uma demonstração evolutiva do posicionamento, mostrar que esse posicionamento evoluiu ao longo do tempo, ou mostrar que aquele posicionamento simplesmente não evoluiu, ele continua o mesmo desde então. Mas não tem muito, o que eu percebo é que não tem essas referências antigas, elas não tem muita, elas não tem muita essa ideia, nem de evolução, nem de afirmação. Elas estão aqui colocadas, na minha visão, colocadas como um posicionamento, como uma defesa de um posicionamento, mas é um dever de posicionamento de 84. Porque no caso eu fiz tudo, como você falou, no caso da colocação, que eu posso ter me perdido, mas justamente antes de dar do ECA e... Pronto, mas não foi essa arrumação que foi feita no trabalho. Você pode, tudo bem, a ideia foi essa, beleza, ótimo. Mas no desenvolvimento do trabalho não ficou claro, não ficou claro essa cronologia. Você coloca os seus posicionamentos aqui em 84, 95, mas você não me mostra nos seus argumentos que você ao citar essas referências antigas, que sua ideia é mostrar que houve uma evolução de posicionamento. Parece que está solto, parece que você colocou aqui uma referência para defender um posicionamento, ponto. E não importa se ele é de 84, se ele é de 2000, é só para reafirmar o que você está dizendo. E aí, nós estamos falando, fica meio fora de ordem cronológica, porque foi no ano de 2018. Então, é preciso saber se esse posicionamento aqui ainda vale hoje. Ou valia, não vale mais. Pode ser, pode ser como você acabou de dizer. A ideia era essa. E bem, mas isso não demonstrou o meu trabalho. Essa ideia que você queria, mostrar a evolução de posicionamentos, Então, ficou claro aqui, né? Então, é uma coisa de ser visto. E aqui, como eu disse lá, também, para Anderson. Você me fala se o título do seu trabalho é Adolescente Conflito com a Lei. Ótimo. Só que, você foca meramente, mais uma vez, é um foco apenas legal brasileiro. Essa coisa do adolescente, e aí é que, às vezes, essa coisa histórica é preciso a gente fazer, o ECA, ele é um diploma advindo de uma assinatura de um pacto internacional que o Brasil fez. Só surgiu o ECA no nosso sistema jurídico, que o Brasil assinou um tratado com vários países, para que ele tivesse, ele precisava criar uma legislação para cuidar desse jovem, desse adolescente. Daí surgiu o ECA. Obviamente, se o ECA, ele é um resultado de um pacto internacional, eu preciso saber o que os outros países estão fazendo em relação a isso. Mais uma vez, óbvio, eu não vou citar aqui dez países, eu estou diante de um artigo, não nem cabe a fazer nada. não vou aprofundar nesse comparativo, porque nem cabe a fazer isso. Mas eu precisava trazer isso. Eu precisava buscar, e aí, volto a dizer. Pode ser os Estados Unidos, que é da onde normalmente as pessoas gostam de fazer comparativo, porque não precisa ser necessariamente. Mas, Estados Unidos, eu digo os Estados Unidos, Alemanha e Itália, porque são os mais comuns. Então, aonde você poderia fazer comparativo. O que é que esses países? Hoje, 2018. década dos anos 2000, final da década dos anos 2000, o que é que eles estão dizendo sobre isso? Como é que está sendo pensado, este adolescente em conflito da lei, nesses países? Porque, o que é que eles estão falando? O ECA é o resultado disso. Nós, só temos o ECA no Brasil, porque o Brasil precisou. E aí, é preciso, muitas vezes, a gente fazer, esse histórico das coisas. mais uma vez, eu sinto falta muito do histórico, mas o que me incomoda muito são essas referências de doutrinadores que estão no corpo do texto e que não estão na referência. Isso realmente, para mim, como avaliador, me incomoda, porque eu não sei de onde veio isso. Não sei, eu não sei quem são. Eu não sei quem são esses doutrinadores aqui, se é um doutrinador, se é um psicólogo, eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei de onde fui tirado disso. Eu não sei de onde foi capturado essa informação. E eu percebo que tem muito, tem muita referência aqui, o inverso. Eu vejo muita referência aqui e eu não vejo essas referências do meu trabalho. Eu vejo, você faz uma referência aqui, por exemplo, de Azevedo. Azevedo tem lá, esses Chaves aqui. Não vejo nenhuma situação do Chaves, nesse doutrinador Chaves, que você notou aqui, que você precisa, e que a sua habilidade, ela vai ser difratou e o crime de homicídio doloso para a superação de paradigma. Não vejo? Não vejo. Não vejo. Não vejo.